Então, segundo ano, continuando nossa aula de matemática, a gente vai fazer as atividades da página 112 até a página 117. Alguns exercícios faremos juntos e outros vocês precisarão fazer sozinhos para poder praticar. Combinado? Então, abra aí o seu livro na página 112. Ele está mostrando algumas maneiras que a gente pode utilizar para fazer a adição. A gente tem aí a alternativa dos desenhos, onde você desenha as quantidades e depois você conta quantos desenhos você fez. A gente tem a alternativa juntando os números com o material concreto, onde você usa palitos ou o próprio material dourado. Também você pode até mesmo usar os dedos para fazer as continhas. São considerados materiais concretos porque a gente consegue quantificar individualmente, mexendo, sentindo ou visualizando. A gente tem a forma do algaritmo da adição. A gente tem, fazendo cálculo mental, onde a gente pensa no número e faz a continha mentalmente. Essa possibilidade, ela é a mais difícil no sentido de que exige que a gente tenha um raciocínio muito bom. Mas, depois de um tempo, ela acaba se tornando fácil. E a gente tem também a alternativa da decomposição, tá? A adição pela decomposição e é nele que a gente vai trabalhar hoje. Para fazer a adição pela decomposição, você precisa primeiro fazer a decomposição, depois você calcula individualmente. Dezena com dezena, unidade com unidade. E depois é só somar o resultado, tá? Então, a gente vai praticar alguns exercícios sobre isso juntos e depois vai ter uma tarefa para vocês fazerem sozinhos, tá? Tia, toda vez que eu fizer a adição, eu vou ter que usar o método da decomposição? Não. Em algumas atividades, vão direcionar qual é o método que você vai utilizar, tá? O importante é que você sempre obedeça ao comando da questão. Por exemplo, na atividade que a gente vai fazer agora, tá mandando a gente calcular pela decomposição. Então, a gente vai ter que fazer o que o livro tá pedindo, tá? Então, vamos lá. Na página 113, conta um pouquinho sobre a cultura indígena. E aí, depois é interessante até que vocês deem uma lidinha, é bem legal. Mas aí, a continha mesmo, ela aparece na alternativa A, quando ela diz que na composição de um cocar, na confecção de um cocar, foram utilizadas 12 penas vermelhas e 21 penas amarelas. A gente vai fazer o quê? A gente vai calcular pela decomposição. Primeiro, a gente vai decompor o número. 12, a decomposição. 10 mais 2 é a decomposição. E o 21, a gente vai decompor também. 20 mais 1. Agora, olha que jogada legal. Você vai somar somente a dezena. 20 mais 10. E vai colocar aqui na bolinha azul. 20 mais 10, 30. E depois você vai fazer pela unidade. Tia, eu tenho que fazer a unidade primeiro ou a dezena primeiro? Não faz diferença. Quando você faz pela decomposição, não faz diferença. Por quê? Depois você vai ter que calcular eles. Tá? Então, você só precisa respeitar a cor das bolinhas quando ela aparecer no seu livro colorida. O vermelho é onde vai ficar a unidade e o azul é onde vai ficar a dezena. Tá? Então, vamos lá. Fizemos a decomposição. Então, juntei dezena com dezena, unidade com unidade. E agora eu tenho 30 mais 3, 33. Bem fácil, né? Pode colocar aí no livro de vocês. O próximo exercício é exatamente a mesma ideia. 24 sementes de açaí com 32 sementes de jarina. Quantas sementes foram usadas para fazer os dois colagens? A gente vai fazer a decomposição. 20 mais 4 e aqui 30 mais 2. Somei as duas dezenas, 30 mais 20. Coloquei aqui 50. E agora a unidade. 2 mais 6, 2 mais 4, desculpa, é igual a 6. Ok? 50 mais 6, 56. Bem tranquilo, né? O próximo é a mesma ideia. A gente vai fazer pensando na produção dos cestos agora. São 23 tiras coloridas e 56 tiras naturais. A única diferença desse exercício é que você vai ter que preencher o número principal aqui, que é o 23 e o 56. Mas está bem fácil nessa atividade porque só tem esses dois números, tá? Coloquei 23 de um lado, 56 de outro. Vou fazer a decomposição. 23, 20 mais 3. 56, 50 mais 6. Unidade com unidade. 3 mais 6, 9. 50 mais 20, 70. 70 mais 9, 79. Ok? Colocou aí no livro de vocês? Vamos para a próxima. Agora a gente tem 12 tiras de bambu coloridas e 18 de bambus naturais para fazer os cestos menores. Os cestos que são feitos pelas crianças. 18 de um lado, 12 de outro. Agora a gente vai preencher. Decomposição. 18, 10 mais 8. 12, 10 mais 2. Dezena mais dezena. 10 mais 10, 20. Unidade com unidade. 8 mais 2, 10. E agora a gente vai contar esse mais esse. 20 mais 10, 30. Ok? Coloca aí no livro de vocês. Eu vou passar para a próxima. Quem não terminou essa, só dá um pause. Bom, agora a gente precisa lembrar os valores do cesto. O cesto grande, 45 reais. O cesto pequeno, 25 reais. Tá? Agora a gente quer saber em reais. Qual seria o total em reais se fosse vendido um cesto grande e um cesto pequeno? O cesto grande é 45 reais. O cesto pequeno é 25 reais. Decomposição. 45, 40 mais 5. Decomposição do 25, 20 mais 5. Vou somar as unidades. 5 mais 5, 10. Vou somar as dezenas agora. 20 mais 40, 60. Foi? Agora a gente vai somar os dois. 60 mais 10, 70. Muito bom, né? E aí você vai escrever a resposta aí no seu livro que tem uma linhazinha. Você vai escrever. O total seria 70 reais. Pode colocar só o símbolo do R cifrão. 70 reais também está correto, ok? Na letra B, a gente vai pensar o mesmo raciocínio, só que agora foram dois cestos grandes. Então agora 45 mais 45. A decomposição é a mesma. 40 mais 5. Do outro lado, 40 mais 5 também, porque é o mesmo número, né? 40 mais 5, 40 mais 5. Unidades com unidades. 5 mais 5 igual a 10. Dezena com dezena. 40 mais 40, 80. E agora eu vou juntar os dois. 80 mais 10, 90. Tá? Coloca aí na linha também. O total seria 90 reais. Ok? Agora, qual seria o total se a gente tivesse dois cestos pequenos? O cesto pequeno custa 25 reais. A gente vai fazer a mesma coisa. Perceba que é sempre a mesma coisa. Não tem nada de diferente. A gente vai fazer a decomposição e depois a gente vai juntar dezena com dezena, unidade com unidade. E fazer a composição de novo. Somar os resultados. Então vamos lá. 25 mais 25. O decompõe. 25 vai ficar 20 mais 5. Do outro lado, 25. 20 mais 5 também. E agora a gente tem dezena com dezena. 20 mais 20, 40. Unidade com unidade. 5 mais 5, 10. Foi? 40 mais 10, 50. E a gente tem aí o resultado. O total seria de 50 reais. Muito bom. Fizeram? Para o próximo. Agora, ele está mostrando que existe um vaso onde se guarda fruta. Aí, está mandando a gente fazer a continha. 12 mais 21. Decompõe. 12, 10 mais 2. 21, 20 mais 1. Agora a gente vai juntar só a unidade. 2 mais 1, 3. Agora, só a dezena. 20 mais 10, 30. 30 mais 3, 33. Muito simples. Só fazer a junção. Primeiro, a gente vai decompor 32. Decompõe. 30 mais 2. Decompor é só separar a dezena da unidade. 32, vamos separar a dezena de unidade. 30 mais 2. E agora, do outro lado. 24, 20 mais 4. Juntei a dezena com a dezena. 30 mais 20 igual a 50. Juntei a unidade com a unidade. 4 mais 2 é igual a 6. E aí, eu tenho 50 mais 6. 56. Foi? Bem simples. Coloca aí no livro de vocês. Então, eu vou passar para o próximo. Agora, eu tenho 16. Decompondo 10 mais 6. 43. Decompondo 40 mais 3. Vamos juntar só a dezena. 40 mais 10, 50. Vamos agora contar só as unidades. 6 mais 3, 9. Então, 50 mais 9, 59. Do outro lado. 34, 30 mais 4. 42, 40 mais 2. Vamos juntar só a dezena. 30 mais 40, a gente tem 70. 2 mais 4, a gente tem 6. Vamos juntar os dois, 76. Ok? Agora é a sua vez. Você vai fazer a atividade da página 117. Tá? Faça com calma, com atenção, com capricho. Você consegue. É bem simples. Decompõe. Soma só a dezena. Soma só a unidade. E depois de você, soma os resultados. Tá? Já vem com os desenhos prontinhos. É só você preencher dentro da bolinha. Igual a gente fez até aqui. Um beijo. E até a próxima aula. Tchau. Tchau.